de Brasília. Até já. Boa noite. A gente começa o RJ2 de hoje falando sobre a expectativa para a chegada da vacina contra o coronavírus. As primeiras doses são esperadas no domingo. O Estado acredita que as primeiras vacinas sejam aplicadas a partir de quarta ou quinta-feira. Mas atenção, esse processo ainda está cheio de incertezas.